Aí eu tava lá na assistência e chegou um menininho. É nerdola, beleza? Como é que tá essa força? Opa, jovem. Tranquilo. E você? Merda, é porque aconteceu um negócio lá que foi foda, viu? Olha só, meu computador, ele tava no quintal. O bicho passou a noite levando chuva. No quintal? Pra que diabo tu levou esse computador pro quintal, menino? É o seguinte, eu passo o dia todo jogando Roblox quando eu não tô na escola, né? Aí minha mãe disse assim, menino, sai desse quarto. Vá pro quintal respirar um ar puro. Eu fui, só que eu levei meu computador, né? Aí eu fiquei lá jogando, jogando, jogando. Aí quando foi de noite, ela disse, vem jantar. Aí eu fui jantar, né? Aí esqueci o computador lá no quintal, bicho. Aí fui dormir, tava com som da boca, fui dormir. E choveu a noite toda. Aí quando foi de manhã cedo, meu irmão foi lá, ligou o computador, foi só a conta. Foi o Pipoco da Peste. E meu avô, que tem o coração ruim, quase, foi pro buraco. Ele tá no hospital lá no Bic Turubu. Caralho, teu irmão ligou o computador e ele não viu que tinha chovido não, que esse computador tava molhado? Viu? Aquilo ali é um abestado. Eu não sei como aquela criatura ali vive no mundo ainda não, pelo amor de Deus. É muito burro. Aquele menino é um jumento. Aí queimou lá tudo no Pipoco da Peste. Aí eu fui e peguei o computador, né? Porque lá em frente da casa tem um cabo que mexe no computador. Aí ele disse, não, aqui tá fácil de resolver. Aqui é só trocar a placa mãe, trocar as memórias, trocar o HD, trocar a placa de vídeo, trocar a fonte. E esse gabinete aqui também não presta mais, não. Oxi. E o que é que ainda presta nesse computador? As luzinhas.